Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Brigada Militar lançou na última segunda-feira a Operação Papai Noel, que visa aumentar a presença do policiamento ostensivo nas áreas comerciais dos municípios gaúchos. Nessa semana, o 30 Batalhão de Polícia Militar, sediado em Camacuã e responsável pela região dos municípios de Tapes e São Lourenço do Sul, comunicou que está desenvolvendo, dentro da sua disponibilidade de recursos humanos e materiais, o emprego rotineiro do efetivo para patrulhamento nas áreas comerciais, com abordagens de pessoas e veículos em geral, proporcionando mais tranquilidade à população nesse período de final de ano. As ações devem ser realizadas por equipe do policiamento dos municípios e com reforço da Operação Avante, além de disponibilizar horas extras para potencializar a presença dos PMs.